O meu achado de hoje aqui na Selga está na sessão dos botões aqui no segundo piso da loja. Gente, a sessão de botões é completa. Tem neutros, tem coloridos e justamente sobre os coloridos, num tamanho grande, que vão realçar qualquer peça de roupa que você fizer, qualquer trabalho também artesanal que você fizer. Hoje eu escolhi essa peça para comentar com vocês, este produto, por causa da matéria do scrapbook. A facilitadora Lau, ela comentou, ela usou um botão estampado no quadro, no scrap decora em tela, que ela fez aquela peça linda, ela usou um botão estampado. Já tinha encontrado essa peça e hoje eu resolvi vir especialmente mostrar para vocês a variedade de estampas. Olha só, aqui eu separei algumas, porque eles ficam, na verdade, na prateleira lá de cima. Olha quantas opções você tem de cores, de estampas, de desenhos. E aí eu separei alguns dali, trouxe para essa prateleira mais aqui no meu nível, para conseguir mostrar melhor para vocês. Então tem floral, cada estampa mais linda do que a outra, muito coloridas. Tem a preta, a floral preta. Tem a floral com fundo branco. Olha que chique que fica o preto e branco no botão. O preto com cor, que é tendência de tecido, principalmente os tecidos importados estão vindo muito com fundo preto e estampa floral. As outras estampas também, no tom mais de rosa. Aí tem vermelho. Tem esse aqui que, olha gente, eu não sei se a TV vai conseguir mostrar, mas isso aqui são sapatos. A estampa desse botão aqui não é abstrata, não é rabisco, não. São sapatinhos desenhados aqui, a coisa mais linda. Aí tem esse aqui, né, que é um rajadinho. Parece um print screen, né, uma estampa de animal, mas é colorido. Coração. Essa aqui é uma folha também mais estilizada. Uma flor com uma... São folhas, aliás, estilizadas. E os florais aqui, os geométricos. E eles são vendidos em pacotinhos. Um pacotinho com duas unidades. Já pra dois bolsinhos assim, você já resolve o seu problema comprando um pacotinho com botão estampado. E, gente, não só em peça de roupa, né, em peça de vestuário que você pode usar. Mas como a Lau usou no scrapbook, numa tela, você pode customizar uma caixinha de MDF com essas peças aqui. Né, um trabalho em patchwork. Vai ficar muito legal dentro dos composês de patchwork com os tecidos lindos que tem lá embaixo. Então, são... você pode usar de formas variadas. E, com certeza, um botão desse vai dar todo o charme à sua peça. Gente, é uma dica muito legal. Foi o meu achado, o meu achei de hoje, aqui na loja. E vem pra cá que você vai fazer... vai achar muita coisa legal também. Vai fazer os seus achados. Depois você conta pra gente o que você achou na Selga. Eu já achei a minha peça. Até a próxima. Tchau, tchau.